Olá, eu sou o Yankees Mellon, eu dou palestra e workshop sobre camas. Inclusive agora eu estou em parceria com a Tia Yamashita, então o conceito é montanhar em camas. Obrigado. Não precisa ser tão formal, hein? Pode conversar com as pessoas. Agora eu estou preparada. É, então. Olá, eu sou a Ediriana. Eu acho que é a primeira vez que eu vou me apresentar para todo mundo aqui também. Então eu sou educadora canina, eu era financeira, troquei de profissão, então estou embarcando aí para uma profissão nova. Meio parecido com a história da Rose, que a gente já conhece. E eu estou aqui porque eu quero realmente começar com palestras, cursos, principalmente a parte de cursos. Porque o adestramento hoje em dia é uma coisa muito... As pessoas não conhecem muito bem a ciência, né? Que estuda o cus cães. O adestramento é a educação canina, comportamento animal. E eu tenho um projeto de fazer o adestramento em núcleo. Então eu quero aprender, eu quero divulgar e trazer as pessoas para adestrarem comigo e os seus cães, né? E nesse meio termo fazer palestras, workshop que fala sobre o assunto, principalmente em faculdades de medicina veterinária, que não existe, a parte de comportamento é bem pouca lá, as pessoas que trabalham em, como é que chama, comitê, em faculdade, contratam pessoas que entendem do assunto de comportamento adestrador e se formaram lá fora, para poder passar para os alunos e ser preso aqui. Legal. Seu nome mesmo? Juliana. Juliana. Meu nome é Elisabeth, eu tenho uma empresa de comida congelada saudável, não tem nada a ver com palestra. E é uma comida sem gordura, sem produto industrializado, sem conservantes. E eu estou aqui para trocar informações e eu até trouxe hoje um... Você é da Academia Confid. Eu sou da Confid, é. Minha comida é assim, olha. É só dar um piquezinho e colocar no microondas por três minutos. Tchou. Então tem kits, kits vegetarianos, kits par, nós entregamos. É super prática para quem não tem tempo, não gosta de cozinhar e quer comer saudável. Saudávelgourmet.com.br Eu sou psicóloga, sou terapeuta quântica, sou coach e sou investido agora nessa área de palestras para fazer um trabalho de curso junto a empresas. E a ideia é motivacionar as pessoas, os profissionais, os empresários, as mudanças que fazem com que o ser humano seja mais inteiro. Aonde eles possam ter um trabalho envolvido de uma maneira mais harmônica, com menos conflitos. Beleza. Eu, para quem me conhece, sou Luciana Oliveira, sou ex-jogadora de basquete e nesse Brasil maravilhoso, hoje trabalho, pratico esporte. E aí, fico no mercado tradicional, sou formada em matemática, tenho um pós-nome bem gestante de pessoas de RH aqui no Brasil e eu estou nos Estados Unidos. E dentro da organização, tive a oportunidade de criar uma área chamada prevenção à fraude e dar treinamento dentro das empresas. E aí, eu fiz a oportunidade de fazer palestras, de levar essa informação para o mundo inteiro, que vive no mundo de corrupções e fraude, que eu acho fundamental para o mundo saber. É isso. Bom, sou o Thiago Gomes, sou coach, agora palestrante. Eu tenho uma história bastante curiosa, porque assim como ela, também era do mercado financeiro, trabalhava com controladoria, tenho alguém em finanças, sou formada em administração. E alguma coisa não estava legal. Então, eu estava trabalhando muitas horas, acabando com a minha saúde, indo para o hospital toda semana, já estava virando figurinha carimbada no hospital. Chegava lá e aí, gente, tudo bem? Eu fui ser enfermeiro. Enfim, e eu decidi sair para pensar na minha vida e achar um propósito, um significado, porque eu acho que a vida é muito mais do que você ficar trabalhando a sua vida inteira para ganhar dinheiro. E é isso, e acaba nisso, sabe? E aí eu me tornei, eu fiz a formação em PNL, achei fantástico, encontrei minha missão de vida. Fiz a formação em coaching, que foi a forma mais incrível que eu achei até o momento, depois, antes das palestras também, é claro, de poder levar essa mensagem para as pessoas, para serem felizes. Não que eu ache que trabalhar no escritório é uma coisa negativa, a gente precisa de gente trabalhando em todos os locais, para a economia fluir, né, para o sistema, mas você tem que estar feliz realizado fazendo aquilo que você faz. E o meu intuito é, com as palestras, levar isso para as pessoas, levaram que elas sejam felizes, que elas se desbloqueiem, realizem seus sonhos e passem com uma vida plena, uma vida leve, assim como eu estou fazendo agora com a minha. E eu quero passar isso, disseminar essa energia, essa coisa positiva para eles, para todo mundo. Entendeu? Meu nome é Bruno Augusto, para quem não me conhece, eu sou coach e agora palestrante também. E eu tenho o sonho de deixar algo de bom para a humanidade. Fazer com que as pessoas, elas acreditem no potencial que elas têm, para não que nós tenhamos dentro da gente. Então, encontrei na palestra uma forma mais rápida de poder levar isso para as pessoas. Pronto? Pronto. Sou Isabel Franchon, eu trabalho com coaching e agora sou palestrante. E o meu objetivo é ajudar a mudar, transformar o ambiente das empresas. Nesse tempo todo que eu tenho trabalhado com as empresas, eu tenho sentido que a insatisfação e a infelicidade com o trabalho são cada vez maiores. O que prejudica diretamente tanto o colaborador quanto as empresas. E mudar esse clima é um dos meus objetivos. Bom, vamos lá pessoal, só para alinhar a última gravação. Bom, eu sou o Márcio Ocano, eu gosto de promover esses encontros para a gente poder conectar ainda mais os palestrantes. Porque eu tenho uma crença, eu acredito que quando a gente faz os cursos, a maioria, isso é fato, né? A gente tem que acreditar. 90% não vai virar palestrante ou não vai conseguir vender palestra. E vai ter mais um curso que fez, conhecer um monte de gente, que não é uma coisa ruim também. A gente fez muitos amigos novos. Mas eu estou engajado em realmente a gente conseguir juntos elaborar nossas palestras. A minha palestra, que eu tinha pensado inicialmente, que seria sobre educação, ontem no evento eu acabei tendo um insight de falar sobre felicidade. Eu acho que eu, inclusive nesse espaço que a gente está aqui hoje, que é a Plug, eu ajudei a organizar um curso com um Helder Kamei sobre psicologia positiva. E aí quem viu a palestra ontem, que a gente teve a oportunidade, eu me senti muito à vontade. Então, acho que talvez eu tenha esse sinal aí, que talvez o meu tema seja falar sobre felicidade na vida e nos negócios. E acho que, quem sabe, né? Veio na intuição o tema da palestra e talvez seja um tema vendável, né? Acho que várias pessoas estão falando de felicidade também. Acho que a gente pode unir forças aí para fazer algum evento. Então, é isso aí. Hoje é o espaço para a gente conversar, criar juntos e quem não veio, né? Perdeu, né? Olá, pessoal. A gente terminou o encontro aqui de palestrantes. Foi super legal aqui na Plug. E aí? Vamos lá, pessoal. O que vocês acharam aí? Meu, hoje foi assim a troca de ideia, de experiência, assim, fez a tua mente fazer assim, ó. Novas ideias, incrível, gente. Sensacional. O sentimento que está tendo aqui hoje é de muita gratidão e de estar no lugar certo na hora certa. Foi muito fantástico. Conhecer as pessoas certas. Foi um divisor de águas. Ampliação de mente, ampliação de mapas. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. Quem não veio, perdeu. Valeu. Vem com a gente.